Bolsonaro o tempo todo ajoelha para os Estados Unidos. É uma política de total subserviência. E é uma política que prejudica o nosso país. Bolsonaro iniciou seu governo visitando Trump, ele e o filhinho dele, o Eduardo Bolsonaro, que ele queria nomear como embaixador em Washington. Não deu certo. O Eduardo continua aqui, na Câmara dos Deputados, fazendo seus discursos sem pé nem cabeça e defendendo teses esdrúxulas, como, por exemplo, transferir a Embaixada Brasileira em Israel da cidade de Tel Aviv para Jerusalém. Isso é uma verdadeira agressão contra os países árabes, em particular contra o povo palestino. E só cria confusão. Mas ele defende e insiste nisso. Bolsonaro deixou o país completamente à mercê dos interesses dos Estados Unidos. Chegou a ponto de se retirar dos benefícios da Organização Mundial do Comércio para que o Brasil fosse aceito na OCDE. O OCDE é uma organização que reúne os países mais importantes do mundo, mais ricos e mais desenvolvidos. O Brasil quer entrar lá e, para entrar, ele se submete aos interesses dos Estados Unidos. Ele fez acordos comerciais, como, por exemplo, aumentar a compra de etanol e, ao mesmo tempo, não negociou a venda da carne para os Estados Unidos, ou seja, um acordo lesivo aos interesses nacionais. Mais recentemente, ele aprovou aqui no Congresso Nacional a entrega da base de Alcântara aos americanos. O Brasil vai abdicar, ou seja, deixar de levar à frente o seu programa aeroespacial para que os Estados Unidos possam utilizar a base de Alcântara. também, no último momento, o que ele fez? Aceitou, apesar de dizer que tem uma grande intimidade com o Trump, aceitou, caladinho, uma restrição à venda de aço para os Estados Unidos. É um governo que, por conta da ideologia, submete os interesses nacionais, reduz a nossa capacidade econômica e prejudica o povo brasileiro. Nós temos que denunciar isso, o povo brasileiro precisa entender que ser pró-americano do jeito que o Bolsonaro é não tem nada a ver com a cor verde e amarela que tanto ele diz defender. E nós também estamos esperando uma atitude dos militares brasileiros que se dizem tão nacionalistas, mas nunca abrir o bico para reclamar de tanta ingerência dos Estados Unidos em nosso país. Olá, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil, basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho. Não esquece de dar o trabalho. Não esquece de montar o nosso canal no YouTube, se inscrever e nas надо